Em 1959, ocorre a grande revolta tibetana, sob as fortes pressões que os chineses passaram a fazer sobre as autoridades locais. Em resposta, os chineses começam a destruir os grandes monastérios, considerados como os principais redutos da resistência. A corte tibetana parte para o exílio no Ladakh indiano, com cerca de 80 mil pessoas. E na sequência, os grandes monastérios sob ataque, transladam parte dos seus contingentes para o sul da Índia. Atualmente, já são quase 150 mil tibetanos vivendo fora do Tibete. A grande realidade é que o budismo tibetano não seria apenas difundido mundo afora a partir da queda do Tibete. Este acontecimento também estaria relacionado a uma ampla renovação do Dharma, ou, como também se costuma dizer, ao seu translado para novas regiões culturais em formação do planeta. Por esta razão, tampouco seria suficiente escolher Daransala para a sede do governo tibetano no exílio. Cidade situada na zona indiana de Shambhala, e sujeita à cultura budista tibetana como é a região do Ladakh. Não obstante, pese a necessidade de uma efetiva renovação do Dharma, a revelação ocidental do aguardado Buda Maitreya ao mundo, não poderia ocorrer já naquele primeiro momento. Seria necessário ainda preparar novas bases sociais para o advento, coisa que ocorre também com o auxílio das próprias forças espirituais retirantes, como sucede ao Lamaísmo. A CIDADE NO BRASIL Mesmo assim, existem indícios de que, já naquele momento, também acontece a nova encarnação do Buda. . Amém. Afinal, haveria ainda outra razão para sinalizar, de tal modo, a virada dos anos 60, o marco do último Tchumopili, ou União dos Anos, entre os Nahuas, conhecido como a Cerimônia do Fogo Novo, o ciclo de 52 anos que assinala a passagem das gerações, sendo a última antes da grande data da renovação de 2012. Assim, era preciso preparar uma geração para essa especial transição, cabendo notar, inclusive, que uma das profecias de Quetzalcoatl afirma que ele teria 52 anos na ocasião do final do ciclo, isto é, em 2012. Então, apesar da virada dos anos 60 contar com marcos kármicos mais evidentes, existem razões para tratarmos este momentum como um portal de nova era, quiçá mais num contexto de importantes semeaduras. Um dos grandes acontecimentos deste período foi a própria Revolução Cubana e suas consequências, levando a juventude a intuir novas sínteses. Qual a importância, então, da Revolução Cubana neste cenário? Num primeiro momento, a juventude havia visto nesta revolução uma chama de esperança. Os rebeldes eram homens do povo e da classe média, que não queriam um alinhamento automático com os grandes blocos de poder. Alcançando, todavia, façanhas importantes, confirmadas no episódio da invasão da Bahia dos Porcos em 1961. Parecia nascer ali um sólido enclave de resistência antiimperialista. Porém, quando se percebeu que o preço da sobrevivência da Revolução seria a adesão às forças que colocam em risco a estabilidade do planeta, como ocorreu com a crise dos mísseis em 1962, então sucedeu uma forte desilusão. Esse começa a concluir que a Revolução Exterior ou Material Exclusiva não seria realmente o melhor caminho para a mudança das coisas, cabendo também à mudança interior ou espiritual, o que acabaria, não obstante, se tornando um movimento pendular nas gerações seguintes, como apenas uma outra forma de radicalismo. Ademais, a Guerra Fria fazia cada vez mais graves vítimas colaterais. Os grandes impérios vitoriosos começaram a lotear o planeta entre si. A criação de Brasília, em 1960, havia representado uma contribuição brasileira no campo das positividades políticas independentes. Mas com a ditadura de 1964, o nobre sonho de Brasília também começa a virar pesadelo. Neste momento, se decidiu então valorizar e socializar tendências positivas que já vinham se manifestando na própria sociedade americana, como eram aquelas da Beat Generation centralizadas em São Francisco, Califórnia. O impactante surgimento dos Beatles, que homenageava com seu nome a geração Beat americana, catalisa essas novas tendências, levando para a Europa a contracultura americana e logo agregando-lhe novos horizontes, quando começa a popularizar, nos anos seguintes, a cultura oriental nas artes e na espiritualidade. Estes primeiros portais são assinalados, pois, fortemente por mudanças comportamentais. Estes mostram cada qual como uma evolução e reação à experiência dos anteriores, dentro dos seus centênios de anos aproximadamente.